Qualidade para o seu cliente com preço bacana. Então vou falar da Morgana Pronta Entrega, que tem qualidade e bom gosto. Você vai estar na moda e todas as tendências estão lá na Morgana. Mostra agora aqui o meu look. Olha que linda, gente. Essa calça incrível, cintura alta. Ó, linda, né? Isso aqui é um body que eu amei. Tem esse detalhe aqui, esse laço. Maravilhoso. Já dá super para você curtir o final de semana. E eu te lembro que todas as roupas que eu uso a semana inteira aqui são lá da Morgana. Todas as roupas que eu visto aqui no Com Você. A loja aceita todos os cartões. Você pode parcelar em até seis vezes. Não é todo mundo que está parcelando em seis vezes, não, viu? Você vai ter aí esses seis vezes também para parcelar para os seus clientes. Já pensou? Que upgrade você vai dar? Siga aí a Morgana nas redes sociais. Arroba Morgana, underline Pronta Entrega. Você pode conferir todas as novidades, tendências e as opções de look que estão disponíveis lá na loja. Você entra em contato agora. Liga agora. Vai. Diz assim, ó, estou assistindo com você e queria saber como é que eu faço para ser uma revendedora Morgana. O telefone aí é 3222-5172 ou 9-9854-9639. Seja uma revendedora de sucesso. Seja uma revendedora Morgana Pronta Entrega. E eu aproveito para mandar o meu alô de todos os dias para o pessoal. E eu aproveito para mandar o meu alô de todos os dias para o pessoal.